Olha, falando em negócios, a participação dos microempreendedores na economia de Rio Preto já supera os níveis pré-pandemia, muito bom. Em dois anos, o número de novos negócios aumentou mais de 30%. A Laura está super contente. Ela sempre gostou de fazer doces e costumava, na época, vender para amigos e familiares. Só que tem o seguinte, depois que ela decidiu se profissionalizar, o negócio está em pleno crescimento. Agora, as delícias feitas pela confeiteira são vendidas para vários segmentos. E a formalização teve um papel muito importante. Depois que ela abriu um MEI, as portas do mercado também se abriram para ela. Me proporcionou vender para empresas, né? Que agora eu faço uma quantidade maior para a empresa. O financiamento me proporcionou fazer a cozinha. E isso só com o CNPJ eu consegui, com juros muito baixos. Então, a abertura da empresa fez só alavancar a minha empresa. E a Laura aqui é um bom exemplo do que acaba ocorrendo com milhares de brasileiros. Ela tinha emprego formal, carteira assinada. Aparentemente, uma situação estável. Acontece que a empresa dela fechou de um dia para o outro. Isso foi em 2019. Aí você teve que se virar. Sabia fazer doces, como é que foi? Sim, aí eu comecei a fazer doces para vender mais para os vizinhos aqui em casa. E aí, em 2020, veio a pandemia. Próximo à Páscoa, eu fiquei com receio de investir numa coisa que era próxima à pandemia. Tudo fechado, comprei pouco chocolate. Só que aí foi ao contrário, dobrou as vendas. Eu consegui vender muito, mesmo com a pandemia, na Páscoa, no Dia das Mães, Dia dos Namorados. Chegou em 2020, eu tripliquei, vendi mais de 11 mil reais só com venda da Páscoa. E os microempreendedores vêm ganhando força em Rio Preto. O levantamento feito pelo SEBRAE mostra que, em 2021, a quantidade de novos meios cresceu 36,5% em relação a 2019, período considerado pré-pandemia. A própria perca de emprego vai partir para o empreendedorismo. E o outro fator também está relacionado com a necessidade da pessoa ter novas rendas. Atualmente, a cidade conta com mais de 45 mil microempresas que se enquadram nesse perfil. Segundo o consultor do SEBRAE, só nos últimos 90 dias foram abertos 1.950 novos negócios em Rio Preto. E essa tem sido uma tendência muito forte registrada na última década. Nos últimos 10 anos, a gente vai observar que o número de meios foi aumentado aqui em São José do Rio Preto em aproximadamente 800%, exatamente em decorrência desse processo, né? Quer seja infracionário, quer seja por um momento de crise, ou até mesmo pela necessidade de alguém empreender. Mas mais do que a vontade de empreender, é preciso aprender a gerenciar. Mais de 70% das micro e pequenas empresas fecham as portas já no primeiro ano, por falta de qualificação. A gestão tem que ser profissional para isso, que o SEBRAE está aqui, para oferecer capacitação, para oferecer treinamento, para oferecer orientação e principalmente ferramentas de planejamento, marketing, finanças, como vender o seu produto, como colocar preço no seu produto e principalmente como divulgar. E hoje está muito em moda, né? A questão do marketing digital e o SEBRAE está aqui para poder auxiliar todos esses empreendedores. É isso aí, capacitação sempre. Laura, estava uma delícia, viu? Aquele bolinho. Tá? Obrigado pelo presentinho aí. E se você se interessou, quiser mais informações, participar de cursos, junto ao SEBRAE, está aí o endereço do Dr. Prisciliano Pinto, número 3184. É sempre bom participar de uma capacitação. Você tem o dom, mas aperfeiçoa, porque a chance de permanecer aberto, de crescer, é muito maior. Muito obrigado pela sua participação. A gente volta amanhã, 10 para 7, com mais uma edição do SP Record. Grande abraço, tá bom? Você fica agora com o Jornal da Record. Se cuida, se protege e fica com Deus.